Olá, eu sou a professora Isabelle Menier, sou engenheira florestal, formada na Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde eu sou professora até hoje. Vou completar 40 anos de profissão. Bom, embora que formalmente se aceite que as primeiras escolas superiores de engenharia florestal tenham sido criadas na Europa, inicialmente na Alemanha, no século XIX, nossa profissão tem sua prática ligada à própria história da humanidade, porque nossa história está intimamente ligada ao uso dos recursos florestais. Na Universidade Federal Rural de Pernambuco, o curso de engenharia florestal foi criado em 1975. A primeira turma ingressou em 1976, concluindo em 1982. O curso foi o primeiro do Nordeste e só existiam outros seis cursos de engenharia florestal no Brasil. Hoje são mais de 60 ou 70. O contexto nacional, na época da criação, apontava para a necessidade da ampliação da educação florestal, principalmente para trabalhar na formação de florestas de rápido crescimento, para atender o mercado crescente de celulose e papel e também de carvão vegetal, além da década de 70, do século XX. É lógico que nesses 45 anos o perfil do curso da nossa instituição mudou, atualizou-se, assim como aconteceu em todo o Brasil e no mundo. A nossa UFRPE é constituída por departamentos acadêmicos. E quem vem estudar engenharia florestal conosco vai ter a oportunidade de cursar disciplinas em 12 departamentos diferentes. Mas, sem dúvida, o mais importante para a formação profissional é o departamento de ciência florestal, porque é aqui que está a maioria das matérias do ciclo profissional, que tem esses conteúdos específicos que caracterizam a nossa profissão, a nossa prática. O nosso curso é diurno, com entradas pela manhã ou pela tarde, com 40 vagas em cada entrada. O tempo de conclusão mínimo é de 5 anos. Bom, qualquer tentativa de dividir e classificar nossas áreas de atuação pode ser considerada artificial, e é artificial, mas às vezes é necessário fazer isso para ver a amplitude das possibilidades de aprendizagem e a diversidade de experiências que nós podemos vivenciar no curso e na profissão. A engenharia florestal demanda conhecimento de botânica, de ecologia, de solos, como é esperado, todos os conhecimentos que nos fazem atuar bem em silvicultura, mas é bem mais do que isso. Também vai exigir compreensão de questões sociais e econômicas, de gestão, de gestão de pessoas, de políticas públicas, assim como envolve aspectos da indústria de base florestal, de processamento de produtos florestais, sem falar no manejo florestal, na avaliação dos recursos, na conservação e restauração florestal e nos desafios do uso sustentável, nas diversas formas de produção florestal, seja com vista aos produtos madeireiros, aos não madeireiros, ou aos serviços que as florestas promovem e que são tão importantes. Os engenheiros e engenheiras florestais podem atuar no setor privado, que envolve desde as grandes empresas florestais até as organizações não governamentais, que têm amplo espectro de atuação, passando por empresas de consultoria e podem, nesses locais, trabalhar na gestão, na elaboração de projetos, no planejamento ou na linha de frente da produção florestal. Os órgãos de governo trabalham, muitas vezes, com fiscalização ambiental, monitoramento, licenciamento ambiental, gestão de unidades de conservação, pesquisa, extensão, educação ambiental, ou então, como nós aqui no DCFL, o ensino, que também envolve pesquisa e extensão universitária. Bom, há décadas, um dos pioneiros da ecologia no Brasil, o professor João de Vasconcelos Sobrinho, cuja história de vida aconselho a todos a conhecer, anunciava que a engenharia florestal era uma das profissões com maior potencial para o futuro. Hoje, isso está cada vez mais patente, ainda mais se considerarmos os grandes desafios da humanidade para ter uma matriz energética limpa e renovável, para ter soluções de uso dos recursos que não comprometam a sua conservação, e para que esse ativo ambiental, que são as florestas, seja um elemento garantidor da qualidade de vida das pessoas. Enfim, fica aqui o convite para que vocês possam conhecer mais desse mundo vasto e diversificado da engenharia florestal. Obrigada pela atenção.